Que? Fazer a montagem logo? Que montagem? Vai, vai, né? Não, parça, tô brisando comigo Vai, vai, galera, vai, vai, né? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai começar, vem Pra todas as novinhas safadas Aqui na média vem maldade Senta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Na pica do set Vai sentado, vai sentado, vai sentado Vai sentado com vontade E chamou ela assim, ó Vem, menina Vem, menina Vem, menina Que bagulho tá logo, moleque Kika, kika, kika em cima de mim Kika, kika, kika em cima de mim Kika, kika, kika em cima de mim Ela senta, ela kika, em cima da piroca ela fica Ela kika, ela senta, apontada a pica ela arrebenta Vem, 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 kika, vem senta Ela senta, ela senta, ela kika, ela kika, ela senta Ela senta, ela senta, ela kika, ela kika, ela kika, ela senta Senta em mim, kika em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, kika em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, kika em mim, joga a boneca em mim Fazer a montagem logo, que montagem? Vai, vai, né? Não, parça, tô brisando com ele Vai, vai, já era, vai, vai, né? Vai, vai Vai, vai Pode vai, vai, só Vai, vai Vai, vai Vai começar, vem Pra todas no avião, safada Aqui na média vem maldade Senta na picana, 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 picante o set Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade E chamou ela assim, ó, ó Vem menina Vem menina Do bagulho tá logo, mulher Quica, quica, quica em cima de mim Quica, quica, quica em cima de mim Quica, quica, quica em cima de mim Ela senta, ela quica, em cima da piroca ela fica Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela senta Senta em mim, kika em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, kika em mim, joga a boneca em mim Fazer uma montagem logo, que montagem? Vai, vai, né? Não, parça, tô brisando com ele Vai, vai!